Estamos aqui para gravar mais um vídeo para você Mais um vídeo de um LP, né? Agora vamos gravar o LP de Raul Seixas O grande Raul Seixas É um LP Caminhos da Philips De mil novecentos e... Deixa eu ver aqui Mil novecentos e oitenta e seis Em 1986 vamos gravar a quarta faixa do lado dois desse LP Que é a Mosca na Sopa É, a Mosca na Sopa então Para demorar mais vamos lá fazer a gravação desse vídeo aqui para você É a região do vinil O som do vinil em Recife Bora lá Mas antes de gravar vamos mostrar a capa, né? Tá a capa do LP de Raul Seixas Caminhos Vamos gravar a quarta faixa do lado dois desse LP Que é a Mosca na Sopa Bora lá Já não vinil Só não vinil em Recife Eu sou a Mosca Que contou em sua sopa Eu sou a Mosca Que pintou para lhe abusar Eu sou a Mosca Que contou em sua sopa Eu sou a Mosca Que pintou para lhe abusar Eu sou a Mosca Que contou em sua sopa Eu sou a Mosca Que pintou para lhe abusar Eu sou a Mosca Que pintou para lhe abusar Que pintou para lhe abusar Eu sou a Mosca Que pintou para lhe abusar 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 Eu sou a Mosca Que pintou para lhe abusar Eu sou a Mosca Que pintou para lhe abusar Eu sou a Mosca Que pintou para lhe abusar Eu sou a Mosca Eu sou a moça que botou em sua sopa, eu sou a moça que me tobalha por cá. Eu sou a moça que botou em sua sopa, eu sou a moça que me tobalha por cá. Eu sou a moça que botou em sua sopa, eu sou a moça que me tobalha por cá. Eu sou a moça que botou em sua sopa, eu sou a moça que me tobalha por cá. Eu sou a moça que botou em sua sopa, eu sou a moça que me tobalha por cá. E aí galera, essa foi a moça que me tobalha por cá, eu sou a moça que me tobalha por cá. Tchau.